oi pessoal tudo bem mais uma vez seja bem-vindo aqui no nosso canal para quem não me conhece eu sou Enoki John então tá na hora de eu vos contar uma nova história é mentira não tem história eu como eu estava a dizer aqui em Brasília já estou há um mês então ontem fizeram-me um convite e conheci um super ator chamado Rodrigo Simas é esse cara aqui epa foi bacana meu então vou contar os detalhes o que aconteceu lá no teatro só que meu não dava para filmar aí dentro do teatro porque é não dá mesmo não dava para filmar porque vocês você já sabe né aqui no momento você vai quando você vai no teatro você quando entra a rede desliga então você tem que desligar o telefone então um tempo eu pensei que poderia ser igual né como lá em Angola naquela escolazinha você vai ver um teatro cara você tem que filmar mas aí não dava para filmar gente eu passei uma vergonha porque primeiramente eu fui de chinelo não chinelo é que isso só que o que me tirou uma envergonha é que quando eu cheguei lá ouvi um casal ficava apaixonado por essa chinela meu quase eu tirei a chinela para lidar meu porque ele é humano chinelo e perguntou eu comprei em Angola aqui e aqui você pode encomendar eu falei epa não sei como encomendar mas epa esse foi primeiro motivo é que me deu a força para poder estar então outros detalhes eu vou começar a explicar porque lá dentro não consegui filmar porque o meu telefone também não ajudou eu tava sem carga então bora lá ver os detalhes aí eu explico para você é fica eu ia aqui nós estávamos na fila e eu tava aguardar filha para confirmar o nosso nome e nos deram uma senha no qual que tá lá o número do lugar que vamos sentar aguardando sempre a fila e um gajo já tava ficando meio aborrecido porque eu não gosto de ficar muito de pé mas valeu a pena então epa recebemos nossa ficha e vamo embora só para cuidar mais que o lugar ainda por cima era subterrâneo então quando mandaram desligar o telefone apagando a luz e falaram epa fecha os olhos começa a imaginar aí eu comecei a orar falo meu Deus aqui eu vou morrer só para passar a vergonha eu sou um gajo que sou filho de papai e mamãe então tem um alarme no meu telefone a luz já apagaram tô assustado pim pim meu telefone a tocar e a luz acende você sabe como não colocamos lanterna no meu telefone eu tenho que sentar no meu telefone para não aparecer mais foi demais meu muito obrigado presença todos vocês e aí e aí um prazer enorme ter estreado aqui no teatro Itália Bandeirantes ter vocês como plateia e que seja vida longa prazer Hamlet viva a democracia, viva o teatro, viva a cultura e aí a gente acabou então A gente acabou de ver o teatro. Foi divertido, viu? É isso aí. Então, não deu pra filmar aí dentro, então, eu vou mostrar algumas partes. Só, tipo, parte final, eu consegui gravar. Mas a gente já terminou e vou pra medicar. E aqui já quando já a peça tétrica acabou, aqui já aquela parte aí que você fica aí em frente de, sei lá, celular, panfleto, ok, pra você tirar foto, tá vendo? E há muita gente a fazer foto também. Vocês já vão aproveitar onde está o prazer do Hamlet, sei lá, né? Você sabe como é que acontece as coisas aí. E aqui já a peça tétrica acabou. A gente vai fazer foto depois, repa, vamos ter que subir no primeiro andar e ver o ator pra gente. O teatro foi demais. O teatro falou de prazer do Hamlet. Eu tenho que ler porque esse é o meu mesmo boitinho. É tipo assim, um rei que morreu, mas o espírito dele atormenta o filho dele no reino. Quer dizer, pá? Ainda por cima perdemos, meu, perdemos aqui. Aí é onde eu mostrei. É quando nós subimos no elevador. A gente tem que apertar ou clicar pra cima, nós descemos. Então nós estamos procurando fazer o caminho pra nós ir ao restaurante fazer foto com o ator Rodrigo C. Então o caminho, coloca o caminho. Saída, saída, eu acho que é daqui. Será? Será? Ou não? Acho que é aí. Saída daqui. Saída tá aqui. Aqui é a saída. Saída daqui. Saída daqui é lá. Que tal. Saída daqui. Saída daqui. Saída daqui é lá, que tal. Perdemos! Ainda não o pior é aqui. Nossa! Pau. temos que subir no primeiro andar, não sei se apertar a onda, descer, mudou aqui já quando achamos o lugar, essa é aquela brincadeira aí, sabe, né aqui com o bote da foto, não sei se é dos mortos, ok, mas, epa, valeu a pena logo quando eu vi esse boneco aí, lembrei já, a história do Roma, quem sabe a história, já sabe eu não sei, mas eu sei que é de Roma, ia, dava um amamentão, mas criança, foi divertido encontrei tipo parente da Anitta também aqui, vamos ver só aí, tipo mãe da Anitta, ok, pode ter foto do imorto, ok, ia, ei, pode ter mamula já, papo de tipo Savimbe, ia, xê eu achei também que fosse a mãe da Anitta, eu like, tipo o meu professor de ensino médio, yeah, é, fogo, sorte que eu não encontrei o meu vídeo daqui, bro, fogo, é que tava com a vua, ia, nós tamo aí já no restaurante, um gajo já tava só já em frente, tipo, já eu que convidei, mas me convidaram, ei, ô Lucio Paulo, ei, epa, foi muito bom, hein, aqui já quando entramos já, ó, então como geral também uma comemoração, não sei se é de que, fomos recebidos já com champanhe grátis, eu acho que bebida que era grátis mesmo, e ah, foi um champanhezinho, a gente tava mesmo já em festa, né, blindamos, uuuuuh, é, foi muito bom, foi muito bom mesmo, olha o brinde, olha o brinde, eu bem distraído já, e ah, aqui quando chegou já, o Rodrigo, o Autor, então aqui também tem abraço já, é isso aí já, coragem, o Tony Fernandos também sou, e ah, cê sabe como é que é, bom, gente, tudo bom, então já acabamos, então vou pra casa, foi demais, então beijo, amanhã, Vou pedir um grande favor para você Se curta isso do vídeo Comenta, subscreva-me no nosso canal Me ajuda a crescer E a gente vai mandar mais um conteúdo Igual desse aqui, bora lá Beijo e tchau Angolano How deep is your love?